CENA 1 CENA 2 CENA 3 A câmera vai se aproximando de Vitor Machado e Esmeralda se beijando e Esmeralda diz Não, não e Vitor diz suspirando calma não vou fazer mal a você eu te amo e nós dois se amamos e Esmeralda diz Tá eu confesso eu estou apaixonada por você e Vitor diz O que eu não escutei direito E ele começa a rir e Esmeralda diz Seu bobo e eles começam a se beijar de novo e a câmera vai se afastando deles e na tela passa os melhores momentos de Esmeralda e Vitor Machado e começa a tocar a música chuva de arroz E a câmera vai se aproximando de Esmeralda e Vitor Machado se beijando e os dois dizem Eu te amo mais do que eles nem imaginava e que Feijão estava vendo tudo A câmera foca em Feijão surpreso e chorando de raiva e passa milhares de notas de dinheiro na tela Encerramento do capítulo 13 Encerramento do capítulo 13 Encerramento do capítulo 13